A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 A scrap sucre do teu amor de Deus Quer manter o seu exame A trouve um amor황ente que eu amo A natureza, a alma fritura do teu amor de Deus A canσão que você acha os bons tem A CELEM natuurlijk do meu amor de Deus Esçulera ta rua na joia no pessoal Pense no fato da tua universidade E se eu deixo uma festa, dizia-me folgar, esquecer o que não fez, é só o carnaval mudar. E se eu deixo uma festa, dizia-me folgar, esquecer o que não fez, é só o carnaval mudar. E se eu deixo uma festa, dizia-me folgar, esquecer o que não fez, é só o carnaval mudar. E se eu deixo uma festa, dizia-me folgar, esquecer o que não fez, é só o carnaval mudar. E se eu deixo uma festa, dizia-me folgar, esquecer o que não fez, é só o carnaval mudar. E se eu deixo uma festa, dizia-me folgar, esquecer o que não fez, é só o carnaval mudar. E se eu deixo uma festa, dizia-me folgar, esquecer o que não fez, é só o carnaval mudar. E se eu deixo uma festa, dizia-me folgar, esquecer o que não fez, é só o carnaval mudar. E se eu deixo uma festa, dizia-me folgar, esquecer o que não fez, é só o carnaval mudar. O nosso souple é assim, é só o começo, você se pede, é só o que não fez, é só o que não fez, é só o carnaval mudar. E se eu deixo uma festa, dizia-me folgar, esquecer o que não fez, é só o carnaval mudar. E se eu deixo uma festa, dizia-me folgar, esquecer o que não fez, é só o carnaval mudar. E se eu deixo uma festa, dizia-me folgar, esquecer o que não fez, é só o carnaval mudar. Epa, tanto animal, epá, eu não estava à espera de uma clínica com tanto sucesso aqui na praia. Eu vou pensar que isto era só um areal, mas afinal tenho aqui animais bastantes. Pois tardes vai mudar, a senhora tem um farinho para me explicar o que é que tem o meu ursinho. De tudo o que eu aprendi no curso e do que guardo na memória, eu não entendo como é que o urso vive na praia da Vitória. Cara doutora, sossega, vê-se que não é daqui, a senhora deve ser sossega, na volta ao urso escraim, isto é o urso que lhe é dado. Onde é que tu não ser curso? Ai, tanto coitado, a fazer figura do curso. Deite-o aqui na baqueza. Eu cá, não vejo nada de mal. A senhora também vejo que ele não fez nada da normal. Veja com todo o cuidado, isto pode ser uma bomba, ou o meu urso foi castrado ou então nasceu sem bomba. Descobri o burbicacho, ele tem uma vagina, o seu urso não é um macho, o seu urso é uma menina. Este mundo está pedido, a senhora tem razão. Eu tenho de lhe arranjar um morito para fazer criação. Vou ter de mexer os pés, pôr anúncio no jornal, vindo-se ursos bebés para brincar no quintal. Eu vou lhe dizer o que acho. A senhora vai passando por aqui. Se aparecer um urso macho, eu ligo logo para si. Faça-me esse favor. Olhe que pago bem. Esta ursa é um amor. Vai dar uma bela mãe. Ora se vai! Uma ursa parideira! E a senhora vai! A senhora vai... Eu tenho que pensar que a praia era uma cidade pecada e saiba o tiro pela colatra. Isto é o meu... Pode ajudar-me. Eu já nem sei o que faço. O meu Tic acordou assim. Parece um quadro do Picasso. Mas que grande instabilidade. Isto é completamente ilógico. A praia é uma cidade ou é um jardim zoológico? Pois, ele era de si e fugiu. Estava em casa sozinha. Ele entrou, depois fugiu e deu-me cabo da vizinha. Eu nem sabia o seu nome, mas pus-me logo à casa, como estava cheio de fome da maldidade de alcatra. É preciso ter coragem e tem uma linda pele. Mas é um animal selvagem. Não podes ficar com ele. Ah, mas ele é muito amigo. E se perigo é só fama. Ele vê novela comigo, até dá-me comigo na cama. A senhora é que sabe. Enfim, já vi que o adotou. Mas o seu tigre foi sempre assim ou a senhora é que o pintou? Pintei lá nada, meu querido. Era uma coisa fuleira. E a leita-se meia por si. E é coisa desta maneira. Olha, eu vou-lhe receitar um chazinho de canela. O que posso observar é o destaque com a varicela. Ah, desse mal me parece. Quase me deu um achato. O meu bicho até parece um anúncio da Robialac. Ah, parece que tem uma linda. O meu bicho até parece um anúncio da Robialac. O meu bicho até parece um anúncio da Robialac. O meu bicho até parece um anúncio da Robialac. O meu bicho até parece um anúncio da Robialac. O meu bicho até parece um anúncio da Robialac. O meu bicho até parece um anúncio da Robialac. O meu bicho até parece um anúncio da Robialac. É uma selva, é ursos que não são ursos, é tigres janapintados. Isto está tudo marado, está tudo marado. Oh, seu turacuda, salve este pobre animal. O Bobby precisa da sua ajuda, o meu cano está muito mal. O senhor tem de se acalmar. Dei-me o seu mochinho aqui, envolver a febre, apalpar o que sente o seu Bobby. Ele está assim, chato. Acho que acumulou muitas vezes. Como que não desalma? Mas anda caga a três meses. E o senhor agora é que vai? Com o chico quase a morrer. Ele não está nada bem. Já pouco posso fazer. É minha única companhia e eu não quero ficar só. A senhora que me deu uma alegria, põe-me a fazer cocó. Está fraco do coração. Já respira muito mal. Só vejo uma solução. Ele precisa de um toque retal. Aqui estou cheio de medo. E são coisas de Belzebub. A soltura vai meter o dente e esfregá-lo no cú. E já estou em um intestino grosso. E agora voltei-me a largar. Aqui está. Ah, era este osso que estava ali a empezar. Isto, meu cão, é um santo. Grande osso este agora. Mas o dia não testou tanto. Ficou calmo lá de fora. É, o teu barco tendo osso e esfregando devagarinho. Vamos e piscar. Ah, pá, isto é inacreditável. Eu não acredito nisto. É só gente anormal. Meu dão. Ah, pá, 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 pá. Ah, pá, 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 pá. Ah, pá, pá, pá. Ai, que estripa. Ai, agilda, por favor. E peço-te que eu estou, carinho. E o seu amor passou mais do fundo. Ah, isto agora é um golfinho. Não acha muito grão de fazer uma sardinha? Ah, isto agora é um golfinho. É, é um golfinho. É, já nada me há de espantar. Está ferido, coitadinho. Onde é que eu vou encontrar? Pois, a senhora sabe, olha, o meu ovo, o meu ovo, ele anda no moar. E dá a valerar com as pernas. Depois, lá comecei a reparar. Vejo o xim encalhar ali para os lagos da praia da Riviera. Da praia da Riviera. Aham. Na Riviera. Ali na praia. Mas onde é que já se viu? Ele deve ter perdido o pulso. Um bocadinho, um bocadinho. Que coisa! Ele engoliu esta garrafa na água do lão. Quer dizer, quer dizer, quer dizer, está uma pessoa aqui, a pensar que as suas mágoas, que o pobre peixinho estava preso de uma rede, mas isto, isto é só uma garrafa de água, afinal o que explotava era cheio de cifre. É só um bocadinho. Fala com os seus caros, todos os seus caros É que mais é conchê-lo, Fé! Parece que eu estou no Oceanário! Isto é sardinhas! É golfinhos! É só animais estranhos do meu golfinho! Senhora Doutora! Senhora Doutora! O meu urso desmaiou! Quem é eu que levou no chão? Pois tremeu? Meteu? Deve ser uma conquistada! Vamos já analisar! Isto devia ver esta não morreu! Esta é uma fofinha! Mas vou ter-me de perguntar! O que é que ele comeu? Pois parecia que tinha ido ao bolso! Relé é bom de cabelo! Ele comeu um peixe todo de caviado e não moveu! E a dona que está a dois! O urso assim para entorrar! É por isso que não há peixe quando a gente o vem no braço! Mas o que é que eu vou fazer com ele ficar com doido? Se não der peixe para comer! Sabe o que é que ele faz? Ele vai comer gente! Assim mesmo! Olha! De uma coisa eu tenho a certeza! Ele não teve uma conquistada! Ele está com uma grande tristeza! Está com uma profunda depressão! Olha! Trate-o com carinho! Ele não pode ficar sozinho! Olha! Só se eu chamar para aquela minha fronca! Que eu não sei o que é que eu ia dizer! Que notícia é maravilha! E agora? O que é que eu vou fazer? Que não conhece mais outros assim como hoje nem ainda? Mas eu sei de uma maneira! Sabe! De ele ficar entusiasmado! Eu arranjei-lhe uma companheira! O seu urso está curado! Espera! O que é que é que é? Oh! Heleza! Siga! Arranjei o macho para a sua menina! Ai que maravilha! Ah Sira Bones! Aqui para fora! Anda para cá! Vem aí! Vermelha! Ah senhora doutora! Isto melhor não deveria ser! Ai que lindo e chá de moda! E Deus! Você tem uma mulher! Uma ursa cor da nova! É! E eu vou ser a madrinha! Viva o Pai! Onde é que estão as senhoras da psicologia? Eu estou a precisar de terapia. Isto não é nada normal, esta qualidade de animal. O que é que se faz? Não, doutora, posso ir lá? Já vou só a feitar, a minha melza vai parir. O que é que está para o ar? Sempre aqui para estes poadas. Ela está com uma cara de dor nesta prontinha para o ar. A senhora faça com todo cuidado. Não pode haver nenhum erro. Eu espero que ele não esteja lá. Eu não sei o que é que vocês vão dizer. Eu sei bem o que é que faço. Não há nada que me esqueça. Veja. Já meti o braço. Já estou a sentir a cabeça. Ai, são vários transtornos. Acho que se for a senhora agarra-lhe-me os corpos. E o bisco a pra fora. Por isso, a gente ligava a mãe. Não grite que não vale a pena. Mas como a vaca deste tamanho, a cabeça do filho é muito pequena. Ah, ela é uma vaca brava, mas tem um bom coração. Era só o que mais me faltava. Não é cheio-me de reserva, não. Não. Nosso Senhor Jesus Cristo. Este deserto é muito fraco. Eu cá nunca vi nisto Epá, uma laca A ter uma cá Isto é um sarino ao fim ao cá Eu não sei a quem é que eu sei Isto agora vai ser o diabo Para saber quem é o pai Ora, pelo menos é parecido com a mãe É verdade A ter uma cá E ao pensar que na praia não se passava nada E já estou toda esvagaçada Ah, brincas, brincas Ah, brincas Mas não deixo as tuas do amor Crinquiquinho Ah, brincas Desculpa Ah, brincas Ah, brincas Então o meu bichinho é que a gente quer o senhor doutor, o juiz! E aí, que a gente quer cá! Ah, senhor doutor! Ah, senhora, por favor diz! Isto é tudo para a senhora atender! É sim, senhora! E isto é prova de chegada! Ah, senhora, quando é que vai ser a minha vez? É, só o plato para daqui a 15 dias! Ah, senhora, não pode ser! O meu bichinho está muito mole! Eu tenho que vir e mandar para aqui o meu Jaquim! Ele deve ter vindo e foi! Ah, Jaquim! Jaquim! Ah, Jaquim! Deixa-te a água passar! Ah, Jaquim! Ah, senhor! Ah, Jaquim! Ah, Jaquim! E não deixou aqui! Ah, Jaquim! Ah, Jaquim! Ah, Jaquim! Ah, Jaquim! Ah, Jaquim! Ah, bem! Ah, Jaquim! Ah, Síquim! Ah, Jaquim! É uma vez detente! Ah, sim. Ah, né? Ah, ó... Ah, yeah! Isto está 대박! Isso estáoweit? Não se Ireta para a libertação, depois da. Afinalidade... É que tu é desgaste! Eu também te chamava para o sucesso com uma velocidade, o que eu vou dizer? E tu também desgaste? É, o fléter é bom! Onde é que eu tenho as coisas no seu doar? Ah, Senhor, por favor, Deus! Olha, eu estava aqui a fazer mão assim, mas eu não era assim. Ah, senhores, eu vou pedir um favor a vocês. Vocês querem deixar passar à frente? Ah, eu estou! Ah, vocês para as almas! É que ele está aqui, irmãos, mas eu levo muito! Eu tenho que ir para casa, por exemplo, muita senão, olha! Pancadaria! Eu estou todo amigo! Olha as minhas peias, tem que ser assim para nas suas pernas! Estar aqui no livro! Ah, oh! Ah, senhora, o ator pode ser! Ah, senhora! Ah, senhora, deixa-me a sua frente assim, mas aqui a frente deve ser louca, senhora! Pode ser, senhora! Ah, senhores, pode ser! Ah, quem é que faz o consultor desta anareira? A pessoa de beira, sempre tem que ser! Ah, senhora, você tem que ser! Um run undo dei, neighbours, desde hoje! Ah, quem é que foi? Ah! Tocera, estamos na estação! Tocera, palca! P今ha! que vem para ir mais com os cadernos de tabaco, e os pitraus desta altura. Passa, fala! Isto foi por... O farelo pinto! O farelo pinto! O farelo pinto é a gestão de fora! Ah! Estão usando a nele! Ah, senhora doutor! A senhora tem-me que fazer um favor! Não tem que arranjar uma cura aqui para o meu querido menino! A senhora sabe? Eu tenho a manieta doutor! Ele diz que é o Vitorino! Vitorino Mércio? O escritor! Ele sofreu um grande mal! Mas, com os da caniça do amor, ele era um gandagal! Ah, senhora! Ele nunca para a descansar! É dovo ao dia! Ainda está a passar mal! É toda delas ruas, cheias de fiar, cada tipo de canal! É um poeta, de certeza! Ah, senhora! Ele anda nesta doideira! Doideira, mas uma solva! O que me descansa? Aquele, então! Ele sempre respeita a passadeira! Cá ali na rotunda nova! Ele anda nesta rotunda! Vai virar galozado! Aquilo lá é uma mara funda! Ainda morra atropelado! Com nada, senhora! Nenhum sou do doutor de vida! Quando o meu Vitorinho está ali a passear! A senhora sabe! Os quadros! Os quadros até fazem fila! Para o Vitorinho passar! Ora, senhora! Mas ele anda nesta loucura! Todo ao Santíssimo Dia! É um castigo! A senhora acha que ela faz esta fila! Ele toma-lhe um trigo! Se ele não se sente maleta! Leva-o daqui que até me incomodas! Eu, para ele, só tenho uma receita! Uma cadeira de rodas! Padre! Filho de Espírito Soal! Ah, vocês! Vocês vieram todos para aqui! E vão ficar à espera da segunda outubra! Vocês já viram desde sete anos todo oito! Raspe vocês aqui para fora! Ah, pá, vá uma mala! Não é uma cadeira de rodas! Alguém há um dia foi de um animal! E, afinal, o animal é uma mala! Ah, senhora! Pá, mordeja! Senhora, porquê que vêm? Libido! Um! Uma cadeira de rodas! Aqui não tem vitrine! Ah, senhora! Um! 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 Se eu recorro a ti, é muito interno, pois tu trabalha com ti, com todos os mesmos, dá tudo certo ao final, quando morrer contigo, se é digno ou então, em tua mão, não põe o brilho. Aplausos 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 Porque os professores ou não tem que se pular, Porque a gente nossa folha é um cria, E no tipo você não tem de escolar. O que você pode ler, E o que você pode ler, Mas no time de novo que eu nunca vou explicar. Dê em que imá-los ou não se descanso, O lido de criança, E o que ela não tem de ar, O que ela não tem de ar, O que ela não tem de mar, O que ela não tem de ser, Porque ela não tem de ser. E algum dia o carnaval é terceira, a minha iria deixar de ser encarnada Se as crianças terem um tempo de flor, vai lhe dar-se a que o mundo não é só E se quer dizer que a igreja não se acalte a sua vida, só que eu não entendo a tira O que eu não entendo a vida, só que eu não entendo a vida, só que eu não entendo a vida É um tempo todo, vai lhe dar-se a que o mundo não é só E eu sei lá, é o mar e a chance, a minha iria deixar de ser encarnado E um tempo a de ter ser encarnada, só que eu não entendo a vida E um tempo a de ter ser encarnada, só que eu não entendo a vida E a minha iria não é de patida, só que eu não entendo a vida A CIDADE NO BRASIL A nossa escola da praia é a ver a mar E a viola no bairro de novo cantar O seu carinho neste ciclo assemeado É um ganchinho e um abraço a todos A nossa escola da praia é a ver a mar E a viola no bairro de novo cantar O seu carinho neste ciclo assemeado É um ganchinho e um abraço a todos Mestre velha no이�н incapable de A nossa escola da praia é a ver a mar E a sua escola da praia é a ver a mar Amém. 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 Aplausos Aplausos